Agora uma boa notícia, Maringá foi a cidade paranaense que mais gerou empregos em abril em todos os municípios. O saldo foi de 600 novos postos de trabalho com carteira assinada e o Paraná fechou os quatro primeiros meses do ano com 54 mil novos postos de trabalho. Na empresa do Alisson, no ramo de arte e decoração, ao todo trabalham 13 pessoas. E como este início de 2023 para eles tem sido bom, o jeito foi abrir novas vagas. Tivemos crescimento em relação ao ano passado, esse ano a gente já começou bem também. E esse cenário visto aqui na loja, com a empresa contratando, também foi o mesmo de outras empresas do Paraná no mês de abril. Em todo o Paraná, o mês de abril fechou com saldo positivo, de 9.400 contratações a mais do que desligamentos. Foi o melhor resultado nos últimos quatro anos. Já entre as cidades, o destaque ficou com o Maringá, que fechou com saldo positivo de 600 empregos. Os números fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Este economista conta que de janeiro até abril, ou seja, no primeiro quadrimestre do ano, a situação na cidade muda, com o ritmo de geração de emprego um pouco menor do que no ano anterior. Aí segue aquela relação pelo número de habitantes por cidade, né? Curitiba ainda se destaca como em primeiro lugar, depois Londrina e terceiro Maringá. Esses números poderiam ser ainda melhores, já que diversas vagas seguem abertas no mercado de trabalho. Segundo os empresários, falta qualificação. A gente faz várias entrevistas e tem muita gente que vem e não se qualifica. No mês de abril, além das 600 vagas geradas em Maringá, Guarapuava com 502 vagas e Cascavel com 486, também aparecem como destaque. O setor de serviços foi responsável pela maior alta no Paraná, com 3.367 vagas criadas, seguido pela indústria com 2.611 contratações e pelo comércio com 1.592. Já em Maringá, durante todo o ano de 2023, o bom cenário foi puxado por outro setor. Esse setor imobiliário é quem está um pouco mais aquecido dentro de todos os segmentos da economia.